Hoje, os idosos com idade a partir de 75 anos se dirigiram aos postos de vacinação para receber a vacina bivalente, que protege contra a Covid e a variante Ômicron. Em Teresina, a procura pelo imunizante ainda é pequena. Em Teresina, a vacina bivalente contra a Covid-19 está disponível nos terminais do Buenos Aires, Parque Piauí e no edifício Garagem 1 do Teresina Shopping, das 9 da manhã às 5 da tarde. Foi no terminal do Buenos Aires, na zona norte de Teresina, que conhecemos o casal Milade e o Birajara. Os dois têm mais de 70 anos e sempre estão atentos com a atualização das vacinas. Toda vez eu tomo todas elas. O que aparecer de vacina eu tomo. Eu ando de tomar essas quatro, já tinha tomado contra o teto, contra a partir de tudo. Eu não deixo passar nenhuma não. Eu estou em dias das outras, eu faço questão de tomar todas. Não dou trabalho, eu faço a questão de vir. A Fundação Municipal de Saúde reduziu mais uma vez a idade prioritária para recebimento da vacina bivalente contra a Covid-19. Os três postos dedicados a esta etapa da campanha passaram a imunizar a população de idosos de 75 anos e mais. A vacina Pfizer bivalente é disponibilizada em uma dose com caráter de reforço para pessoas que compõem grupos prioritários definidos. Por isso que a gente vai abrindo para ter uma segurança maior de que se esses idosos comparecerem aos pontos de vacinação, a gente vai ter vacina suficiente para atender a todos eles. Mas a população não está indo aos postos de vacinação como deveria. A FMS deixa um alerta importante para que todos continuem cuidando da saúde. A gente reforça que é importante que esses idosos retornem a esses pontos de vacinação. Aqueles que só têm duas doses, os idosos que têm três doses ou aqueles idosos que têm quatro doses, também devem retornar para receber essa dose de reforço com a vacina bivalente, que é uma vacina que é diferente, que sofreu modificações e que protege contra os vírus que estão em maior circulação nesse momento. Importante lembrar que o intervalo de aplicação da dose de reforço com a vacina bivalente deve ser de pelo menos quatro meses após a última dose administrada no paciente.